É dessa forma fantástica que abrimos a segunda parte do nosso e a vossa... A tarde é nossa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem. Obrigado, convosco. Vamos, Niquila, vamos nos sentar aqui, por favor. Mas... Muito boa tarde a todos. A pergunta que não quero calar. A clemência existe ou não existe? Ou existe e tem outro nome? É que também sou o ato, não é de perdão. Exato. Eu pensei que fosse o nome dela. Não, é pedido de clemência, não é? Pedido perdão. Exatamente. Mas há pedido de perdão a alguém assim com música? Há coisas angolanas, não é? Estão por todos os lares e vem até a calhar porque estamos no mês de fevereiro. Há o mês dos namorados. É o mês da clemência. É verdade. Muitos telefones vão-nos ligar, é melhor ficar já atento. Mas muitos telefones vão-nos ligar porquê? Eu não, porque... Eu não quero os lares não muito estáveis. Por causa do acesso de comprimentos. Alguns telefones vão-nos ligar. Depois tem um jogo. Não esquece, tem um jogo. Ok, ok. Já ficou o conselho às mulheres. Agora, olha, já vão estar com os olhos abertos. Vamos ver o jogo juntos. Ok. Vamos ver o jogo juntos. Sim, senhora. Mas será que vai ser um encontro romântico ver jogo com o namorado no dia dos namorados? Mas é um grande erbo. Vem a calhar. Não. A agradar-vos um... Olha, diz o meu realizador que o romantismo é todos os dias. Sim. Mas jogo como aquele é uma vez por ano. É como o final da novela. Ah, ok. Então... Nós também aturámos. Nós vamos aturar também o jogo. Ok. Então é assim que vai ser o seu dia dos namorados? Sim. Primeiro vai ser o jogo. Primeiro vai ser o jogo. Sim, pois vamos. Depois o jantar. Sim. Pois é. Tudo bem. Ok. Os homens dão muita prioridade a assistir aos jogos. Estou a ver. É importante. Assim como a novela é importante para algumas mulheres. Ou para muitas mulheres. Falado. Mas vamos então. O que interessa? A carreira. Como é que está? Está bem. Graças a Deus. Começamos o ano com esse novo tema. Já daqui a dois meses tiro o segundo. Parei um bocadinho. Não parei de produzir. Mas vou dar um bocadinho mais atenção à minha carreira agora. Não é? Sim. Fiquei durante muitos anos a produzir. Fechei o ano passado com o meu irmão, o Mauco de Souza. Não é? Estou a fazer o Imoté porque é um álbum que vou fechar. Uhum. Também fiz algumas do Quiaco. E este ano para frente ainda vou dar mais atenção ao meu trabalho. A tua família tem assim uma véia artística, uma véia para música. Sim. Muito forte. Mas desde quando é que descobris que tinhas este tom? Muito cedo. Eu este ano faço qualquer coisa como 20 anos de carreira. Uau. Uma salva de palmas. Muito cedo. E ainda lembras-te da tua primeira música? Minha primeira... Acho que é noventa e sete. Já não me lembro da primeira. Primeira, primeira eu não me lembro. Talvez a segunda. Depois fiquei muito tempo com o Esquadrão 8, que era o meu grupo. Fiquei muito tempo no hip-hop. Depois me envolvi de cabeça tanto mesmo nas produções. Mas o que mudaste de estilo? Porque quando eu comecei, na verdade, a fazer música, eu já comecei com vários estilos. Ok. Eu não comecei com hip-hop. Sempre foste eclético? Sim. O hip-hop foi uma grande escola. E é uma grande escola para todos os músicos que passaram por aí. E... Eu sempre comecei... Já comecei aí com... No meio de uma curso aí com as gingas. Um Wabi, falecido Wabi Monteu. O Simon Mancini, que andei muito com ele. Aprendi muito. O Tempo 200 Sex Love ainda, antes do 2. Então fui aprendendo. Eu já tive várias tendências. Só para ver que naquele tempo, em noventa e oito, produzimos ainda... Eu produzia também o Kuduro. E eu era rap. Eu fiz muito Kuduro naquele tempo. Parei de produzir Kuduro em 2005, um álbum de semei. Uau! Exato. Eu produzi muito. Produzi no Quema Bilha, também no Travasso. Produzi os Radicais. Produzi o Rei Tanais. Já trabalhou com muita gente? Muito, muito, muito. Mas com quem é que gostaria muito de trabalhar que ainda não trabalhou? Que sente que é um grande artista e que seria um... Seria uma música bombástica? Paulo Flores. Eu não trabalhei ainda com Paulo Flores. Nunca trabalhei. E internacional? Um sonho? Tito Paris. Tito Paris é um grande cantor? Tito Paris. Não tive a oportunidade de conhecer o Banna. Gostaria muito de ter trabalhado com o Banna. E como é que é música? Trabalhei com alguns músicos deles. O Jim Job. No meu trabalho, mesmo no meu disco, trabalhei com o Jim Job, músico da César Évora. Não é? Mas... Aquelas coisas que você tem aquele sonho. Toma Cagias também. São pessoas que são muito amigos. A Malta fala. Quem sabe um dia a Malta pode fazer alguma coisa. E para já, já? Tens um CD a caminho? Estás a pensar? Não. Um single, por enquanto. Ok. Um single, mas com quantas partes? Sim. Umas cinco. Umas cinco. Mas todas nesta onda da clemência? Todas nesta onda. Vai aparecer uma outra coisa. Mais leve, mais rápido. Um bocadinho de semba também. Mas vamos fazer todas as músicas sozinha? Não. Nesta música teve muita participação. Teve um elenco grande, bem pequeno. Nunca. Num produto sozinho. Num toque baixo. Essa música totalmente acústica. Mas participação com voz, não apenas a música? Não. Por enquanto não estou. Não vou ter participações de voz. Por enquanto não. E videoclipe? Não sei. Quem sabe. Participação de uma outra figura. Mas por enquanto, para a função de voz, não pretendo ser tão cedo. Até pelo menos a terceira música. Talvez a quarta, com o meu irmão. Mas esta música que cantaste agora não tem videoclipe? Ainda não tem videoclipe. Mas e quando é que estás a pensar em fazer um videoclipe desta música? Este videoclipe estamos a pensar em fazer daqui a duas, três semanas. Já. E qual é a ideia do videoclipe? Só para nós começarmos a imaginar. Ou tens medo de dizer a ideia? É um bocadinho de surpresa, mas é um sorboide bem bonito. Acredito que vai ser bom. E o single quando é que sai? Não tenho data, por enquanto. Mas este ano? No próximo ano? Não, este ano. Este ano. O ano está a começar e já começamos bem. Mas no tempo que ficaste parado só a produzir, o que é que te vinha a alma quando produzias? Ah, eu tenho que voltar a cantar, tenho que voltar a cantar. Ou não? Na verdade, os meus colegas, o Livonga é um deles que me faz muita confusão. O Livonga não gosta de me ver parado. Ele dizia, por que é que não tiras a música? Porque eu tenho um álbum todo feito. Eu tenho um álbum gravado. Eu retirei uma, o Clemência. Vou tirar agora o... Vou tirar uma outra, que é o Isabel. Não é? E... Havia uma desmotivaçãozinha no mercado em si. Ok. Se você se lembra, uma época que o próprio Evicente também tinha parado. Algumas coisas... Não havia muito... O nosso show business estava a funcionar muito torto. E oxalá que as coisas mudem, porque a desmotivação nos fez com que... Então, às vezes, será que vale a pena? Continuar com isso. E o Ruca também, o tempo teve que parar um bocadinho. Muitas vezes é muito trabalho e pouco... Retorno. Retorno. Então, é pá, nasceu... Foram picando, picando, é pá. E a ideia cresceu de novo. Voltamos de novo. Vamos lá meter alguma coisa no mercado. E como é que está a tua agenda? Ainda está leve, ainda está boa. Este fim de semana não tem nada ainda? Não. Este fim de semana já vamos estar trabalhando videoclipe, por acaso. Ah, ok. Já vamos estar empenhados em procurar local, sítio. Fazer algumas pics já. Preparar o terreno. Talvez está por aí. Mas a gente anda um bocadinho leve. Líquilo, foi um prazer muito grande. Obrigado por ser todo meu. Obrigado TVzinho. Nós adoramos ouvir-te cantar. Obrigado. Nós... 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 Nós...